povo brasileiro hoje estamos com um projeto muito bom aí a gente vai cobrir todas as rodovias desse país para evitar os deslizamentos peraí estão me ligando aqui porra alô oh michele o que que você tá ouvindo o que é michele o barão vermelho a michele a michele vermelho é cor de comunista oh não não chora não não chora não tudo bem eu vou te levar para jantar hoje tá que você quer comer comer frutos do mar lula que lula lula o que é 30 por cento das pessoas têm ataque cardíaco do nada 40 por cento das pessoas têm falência múltipla de órgãos mas só hoje só hoje mesmo na órgãos bahia você compra o seu coração por 275 mil sem acréscimo no crediário só hoje mesmo pulmão quer pulmão 650 mil e o rio levando dois rios levam pâncreas vem pra cá é muita oferta só no órgãos bahia companheiros e companheiras hoje eu estou aqui para apresentar o meu novo projeto musical tá ok fausto gosta de cantar caralho vai agora galera roda a vida é sofrida mas não vou chorar viver de que não vou me humilhar tudo uma questão de conhecer o lugar quanto tem quanto vem minha parte quanto dá porque hoje eu sou ladrão artigo 157 as cachorras me amas playboy se derrete nova música aí do meu é não é bem isso não eu vou te contar eu falei pela pô marcelo porque tá terminando comigo ela falou porque tu pegou meu peixinho dourado e fez sushi eu falei eu pra fazer essa receita é muito simples apenas 200 ml de leite 60 gramas de queijo e claro muita maconha e daí depois eu fui perguntar pra ele pô por que que tu me demitiu ele falou porque tu pegou todo o dinheiro do caixa e investiu na blaze eu falei eu a mesma piada não vale a ideia a gente pegou assinou tudo a rescisão tudo aí daí o trator veio pra cima de mim e a validinha griterno sai daí tionisio sai daí tionisio e eu com o trator em cima sabe o que eu fiz caiu o trator choguei o trator longe para lá meu vizinho o carlos me disse que abriu uma lotérica nova esse dia ali perto do açougue eu não sei o que lá era um bar porque ele virou virou casa lotérica a validinha foi na cidade e tu acredita que agora ela vai começar a costurar a calcinha ele encontrou um homem que deu lá pra ela as coisas os modelos agora ela vai tirar a calcinha pro cara não me contar que me deram me deram um bote de chemise de figo desse tamanho e eu nem posso comer que me dá a calcinha verdade agora vieram mostrar a música o homem que acorda outro homem acorda pedrinho não sei o que ah no meu tempo não tinha isso né olha o antônio o guri o guri eu tentei arrumar emprego pra ele ali na chapeação né e ele não quis ele não quis sabe o que tá fazendo home office olha o antônio o que é isso ele disse assim é em casa fica em casa e ganha dinheiro fica em casa e ganha dinheiro pra minha boca de fumo eu me sujei tudo fui tirar fui tirar a bergamota fiquei tudo sujo cagaram lá os bichos é é seu Dionísio a gente veio aqui falar do milho né o senhor planta milho o milho tá lá grande bonito mas verdade uma lutérica nova ali do lado do açougar é então parece típico é só bem patético muito menos poético com frase esporádica e pois isso acaba acho melhor chamar o médico 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 e conceito e aí e aí